a solicitar né aquele auxílio emergencial que o governo federal é liberou aí gravando um pouquinho tarde porque eu tentei fazer né para saber como que é e tal tudo mais e vou ensinar vocês aí porque tem bastante gente com dúvida né bom governo federal liberou duas maneiras de você fazer né essa solicitação através do aplicativo que tá aqui na descrição e também pelo site né pelo link que também tá aqui na descrição vai lembrar que bastante gente tá tentando criar golpe criando os aplicativos similares para você passar os seus dados porque você acaba passando né o seu nome CPF né dados importantes então tome bastante cuidado o que tá aqui na descrição são os links oficiais aí que o governo federal liberou beleza então baixando o aplicativo ou entrando no link a mesma interface a gente vê aqui ó já essa parte inicial né do auxílio emergencial aqui você aperta para conhecer o programa e aqui tem aqui ó para você fazer a solicitação ou se você já fez para você acompanhar o sua na sua solicitação como que tá o andamento aí na sua análise bom a gente vai apertar aqui e realizar e já tem aqui alguns critérios né que tem que pode receber esse auxílio emergencial é pessoas com mais dezoito anos que não tem emprego formal aqui ó não recebo os seguintes benefícios prevenciário assistencial segredo desemprego então tem tudo aqui explicando a quais são né as regras para você você conseguir é receber esse auxílio que devido ao convite 19 da coronavírus o governo acabou liberando aí né para as pessoas que estão passando aí mais necessidade no momento né nesse momento difícil aí então aqui a gente declara né e autoriza o acesso aos dados e a gente aqui ó tem os requisitos para continuar então você aperta aqui e vai estar nessa primeira página onde a gente precisa colocar alguns dados como nome completo o cpf dados de cimento e o nome completo da mãe feito isso você aperta aqui no bozinho vou apertando aqui no bozinho às vezes já libera você tem que fazer aquele ah o que que é semáfora você vai lá e aperta por exemplo e você aperta continuar como eu já fiz aqui esse processo com o meu pai e também o meu eu vou mostrar aqui algumas fotos agora para vocês quais são os próximos passos que no caso é até a volta oficial que tá lá no aplicativo lá na Play Store então passando para o próximo passo passo você vai colocar o seu número de telefone e o dvd da sua operadora que aqui no Brasil são quatro né oitinho vivo e claro então você coloca o seu número e você coloca ali essa operadora você vai receber um código né que a caixa vai te enviar e via SMS esse código é muito importante para você ir para o próximo passo você não recebe se você não coloca o telefone você não consegue é fazer o resto do cadastro então isso é bem importante vale lembrar que cada telefone cada número é para um cpf certo então por exemplo quando eu fiz o meu coloquei meu número aqui quando eu fui fazer do meu pai eu fui colocar o meu número não deu certo que ser outro número ou seja o telefone dele ou de outra pessoa que não vai tentar fazer né não vai tentar conseguir aí o auxílio também bom as por acaso você recebeu esse código passou para frente aí quando você tá lá na frente dá algum problema ou dá algum erro né nos próximos passos aí quando você for colocar o seu número e eu sou operadora você coloca aqui eu já tenho código porque você já recebeu esse código né acabou que deu um erro lá na frente né em alguns casos para você não ter que receber o código de novo porque acaba demorando por exemplo quando eu fiz o meu pai nenhum problema lá na frente que eu não tinha a conta dele que quando eu fui tentar fazer para ele ele não tava em casa aí eu tive que esperar ele chegar então quando eu fui pedir o código de novo meio que não quis vir eu tive que esperar mais quatro horas e só fui conseguir no final da noite ali ó quase de madrugada tentar fazer de novo para que eu conseguisse receber o código novamente então tem que tá com todas as informações todos os dados certinho para quando você for se cadastrar aqui né no auxílio emergencial aí Ah uma coisa que eu acabei esquecendo de falar é que naquela primeira etapa em alguns casos é se você você sei lá já tem o bolsa família já é cadastrado já tem o registro lá na caixa é você colocou aquele primeiro passo do seu nome cpf data nome da sua mãe algumas pessoas já pulam para a espera que cinco dias que vai né que você vai estar em análise então algumas pessoas estão acontecendo isso porque como eu disse já deve ter algum tipo de cadastro lá na caixa então é normal isso acontecer se você não tem dinheiro e for indo para os próximos passos é só seguir aqui o vídeo beleza a próxima página nem tem o print lá no no aplicativo em si mas é vai perguntar qual é a sua renda né de quanto você ganha e qual é o a sua ocupação né se você é um trabalhador informal se você tem meio tem várias algumas profissões lá e se não tiver a sua você coloca outros aí você coloca o estado que você tá falando e a cidade né aí passando para a próxima parte a gente chega aqui ó quantidade de membros na sua casa com cpf então por exemplo a tem sete pessoas duas são crianças ela não tem cpf então você vai colocar tem aí cinco membros beleza e vai preencher aqui né os dados necessários para você né continuar então a primeira pessoa já tá cadastrado que é você que é o solicitante então já vai estar aqui o seu nome seu cpf a saudade de nascimento aí lá embaixo vai ter assim adicionar um meio da família adicionou vai tá lá o que que essa pessoa é sua é seu marido seu filho enteado primo ou não é parente aí você coloca lá coloca o cpf da pessoa e a data de nascimento aí tem lá de novo a adicionar mais um membro aí você faz até a quantidade de membro contando com você né no caso aí se por exemplo você colocou aqui que tem três membros na sua casa você vai cadastrar dois porque você já é o solicitante então vale notar isso aí você fez isso é só apertar para continuar que você vai para a próxima parte que é onde você vai colocar onde você quer receber esse auxílio emergencial uma conta sua né que você já tenha ou se você não tem você acaba abrindo caso você tenha você pode colocar uma conta da caixa que você tenha ou qualquer outro banco eu por exemplo coloquei que eu queria no banco do itaú então coloquei banco itaú coloquei minha conta a agência tudo certinho e essa conta tem que estar no seu cpf não tem como colocar de outra pessoa por isso que até ele dá a opção de criar uma conta que digital no caso para que você receba o auxílio no seu cpf então por isso é importante você tomar bastante cuidado se você entrar no aplicativo errado ou algum aplicativo que queira fazer algum tipo de golpe porque eles pegam seus dados e a pessoa acaba pode até fazer ali o auxílio para ele receber ao invés de você receber porque você tem a opção de colocar outros bancos enfim chegou naquela parte é que você já colocou o seu banco vai ter uma revisão para você ver a está tudo certinho seu nome tudo mais as pessoas que são membros da família e da conta aí você apertou a linha continuar pronto já vai aparecer que a sua a sua solicitação foi feita da foi realizada é só você ficar aguardando aí pelo menos 24 horas não é um dia para você saber o resultado caso você parou aqui nessa parte você não tenha né uma conta é só você apertar aqui abrir uma conta ele vai pedir ali o seu cpf ou sua habilitação caso você tenha para você continuar fazendo o processo ali é bem rapidinho é bem fácil de abrir a conta e aí você vai pular para aquela parte da revisão também e pronto eu tô tentando confirmar você já vai estar ali cadastrado né nesse auxílio emergencial então como vocês podem ver super fácil cadastrar aí para você receber o auxílio emergencial que espero que ajude aí bastante gente né bom você já fez solicitação esperou ali um dia e você quer saber como a como que eu vejo ali se realmente eu vou receber ali esse auxílio emergencial é só você acompanhar aqui você vai colocar o seu cpf você vai receber o código aquele número né que você colocou no seu celular aí você colocar o código e vai falar lá se ainda tá em andamento análise ou se a pronto consegui lá eu não sei como que vai ser a mensagem especificadamente e você vai receber né esse dinheiro na conta é isso é isso aí espero que vocês tenham gostado falou e até a próxima